Fala rapaziada do canal, atendendo ao pedido aí de um inscrito do canal, mandou pra mim assim ó, acerta uma agulha a 13 metros, aí eu digo que isso é bom, eu vou ver o que eu posso fazer, cara, agulha, eu só encaixei ela aqui ó, tá só encaixado, então qualquer coisinha que bater aqui, se o chume bater aqui, ela vai cair. Tá, ó, vai cair com qualquer pancadinha ó, entendeu, se o chume pegar aqui ela vai cair, a 13 metros, deixa eu ver aqui como é que tá, tá funcionado certinho, então beleza, uma agulha, é isso aí, 13 metros ele pediu, um, dois, três, quatro, cinco, Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze dá aqui, certo? Vou solucionar a câmera aqui Dá pra ver o tubinho lá ó, verde Vamos ver Não dá pra ver a agulha Tá, tem que pegar a visão muito boa, viu Não dá pra ver a agulha Carabina com gás rã de quarenta e cinco, aí tá dando muito, muito trampo ainda Um bom serião de trinta e cinco Mas vamos ver O gatilho é esportivo O gatilho é esportivo, mas a mola aqui dentro é original A dificuldade, a dureza ainda fica ruim ainda É só a cor mesmo Só um gatilho esportivo, mas não é um gatilho que tem um ajuste mais leve, entendeu Mas vamos ver, né O inscrito pediu Vamos tentar Gosto do desafio Gosto do desafio Acertei, galera Acho que foi uns cinco disparos Mas tá aí Carabina A agulha Não acho mais nunca A agulha não vou nem procurar Mas ó Sumiu Sumiu, sumiu Vou nem procurar Senão o vídeo vai ficar muito longo Vou nem Nem insistir Nessa grama aqui É isso aí Tô devendo uma agulha agora pra minha esposa, né Mas o desafio Foi cumprir 13 metros Uma agulha No quinto disparo Eu acho Depois vocês contam aí Quando o disparo foi E coloca nos comentários aí Beleza? Tô tentando achar a agulha E agora Agora mais Como ela é muito fina Ela deve ter voado longe Longe, longe, longe Acho não Já era Já era Alguns disparos Onde pegou aqui Pelo menos No rumo da agulha Foi um Dois Três Quatro Onde a agulha tava Pra essa Ó Essa aqui Ó Onde a agulha Onde a agulha Mas é igual Achar a agulha Num palheiro Aqui agora Acha não Mas é isso aí Sumiu a agulha Desafio Concluído Quem gostou Deixa aquele like Valeu